para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. O RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na exposão de prêmios. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Explosão de prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojuaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo... Aqui, meu filho. Aqui não. Vamos lá. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Simbora com o seu pulseira de Prata. Agora sim, na 2. Fala, pulseirinha. Boa noite, Rudy. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, misturado e conectado. A gente já começa assim, ó. A polícia militar prendeu um homem de 41 anos por tentativa de homicídio após ele esfaquear um rapaz de 19 anos. Depois de uma discussão banal. Na sexta-feira à noite, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Euridice Chagas Cruz, no bairro Bom Jesus da Lapa, aonde uma pessoa de 19 anos teria sido esfaqueada. Por volta das 23h40 de sexta, um homem de 19 anos acabou se desentendendo com um outro de 41 que estava em uma residência próximo a que ele permanecia com alguns amigos. Vamos lá. A vítima estava com dois amigos quando, ao passar pela calçada em frente a uma residência, aonde o autor, de 41 anos, estava bebendo com outros conhecidos, acabaram se desentendendo. O homem de 41 anos teria jogado cerveja nos pés da vítima, que reclamou e ambos começaram a discutir e entraram em vias de fato. O homem de 41 anos acabou tirando da cintura um canivete e desferindo três golpes contra a vítima, que foi acertada no abdômen, no pescoço e também no antebraço. A vítima foi resgatada por amigos e levada de carro até o Hospital Auxiliadora, aonde deu entrada, passou por cirurgia e ficou na observação do hospital. O autor fugiu do local. A polícia militar fez rondas na região na tentativa de localizar o autor que foi identificado. Ele era morador a 50 metros do local do crime. Os policiais foram até a casa dos pais do autor, aonde ele não foi encontrado. No momento que a polícia fazia buscas pela região, receberam a informação de que ele teria ido até um hospital particular, aonde teria dado entrada, dizendo que teria sido mordido por um cachorro e precisava de atendimento médico. Os policiais militares deslocaram até aquela unidade hospitalar. Deram voz de prisão ao homem, que foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Para os policiais, ele disse que não teria esfaqueado ninguém, que teria se defendido após ser agredido pela vítima e os amigos dele. Agora, o caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil, que já abriu o inquérito para investigar o caso. E olha, essa não foi a única tentativa de homicídio, ou pelo menos pessoas esfaqueadas no final de semana, viu? Um idoso e uma mulher acabaram se ferindo após uma discussão por dinheiro. O idoso acabou com a barriga perfurada com um caco de vidro, e a mulher precisou ser levada para a UPA após ter levado em uma facada na perna. Por volta das 2h50 de sábado, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Mário de Andrade, no bairro Jardim Dourados. Por lá, um idoso de 62 anos teria sido ferido, a faca, por uma mulher. O SAMU também foi chamado. Ao chegar no local, o idoso, vítima da agressão, relatou que, na verdade, não teria sido uma faca, mas sim um caco de vidro, que a mulher de 38 anos, que mantém um relacionamento amoroso com ele, teria utilizado para feri-lo no abdômen. O idoso foi atendido pelos médicos do SAMU, que também prestaram atendimento à mulher de 38 anos, que estava com um corte na perna. A mulher acusou o homem de ter esfaqueado ela, e que, para se defender, ela utilizou o caco de vidro para perfurá-lo. Os policiais militares, assim que entraram dentro da casa para pegar a documentação da vítima, percebeu que os registros do fogão estavam abertos e havia um grande vazamento de gás. A mulher estava prestes a colocar fogo na residência. Ela recebeu voz de prisão e, antes de ser levada para a delegacia, ela recebeu os primeiros atendimentos do SAMU no local, posteriormente foi levada pelos militares até a UPA, aonde passou por exame médico, recebeu pontos no corte, e depois foi levada para a DEPAC. O homem foi levado para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos, passou por uma pequena cirurgia, ficou em observação e depois recebeu alta. O caso será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. Que relacionamento amoroso é esse, hein? Que absurdo! Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta séria, hein? E aí, está a fim de ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Se você quer, então, participe da promoção Explosão de Prêmios. Para você concorrer a este carro zero zero, você precisa preencher o cupom nas empresas participantes, nas empresas parceiras, credenciadas na promoção Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção, ConstruLuz Mix, Postos Bag, Nikkei Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Set Pharma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrate Vistorias. E atenção, hein? Dia 24 de Fevereiro vai ter um sorteio. Aí tem mil reais em dinheiro, viagem com acompanhante, secador de cabelo, piscina plástica e muitos outros prêmios. Mas para concorrer ao carro, você precisa preencher o cupom que estará disponível em todas as empresas participantes. Sorteio do carro será no dia 6 de maio, tá bom, minha gente? Dia 6 de maio, então, está programado o sorteio do carro zero quilômetro da promoção Explosão de Prêmios. Não perca tempo, corra para participar, só mesmo o Grupo RCN, para te dar um carro zero zero, minha gente. Você quer ou não quer esse carro? Eu quero. Então participe. Beleza. E ao empinar uma moto, o homem acabou perdendo o controle, bateu em um poste e abandonou o garupa ferido para trás, ó. Deu no pé. Olha, de acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi adicionada a comparecer à rua Vereador João Rodrigues de Melo por volta das 0h37min de sábado, ou seja, meia-noite e 37 de sábado, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os bombeiros já realizavam os primeiros socorros ao garupa da motocicleta, identificado como jovem de 18 anos, o qual apresentava hemorragia na boca e ouvido e escoriações pelo corpo, lesão no queixo, sendo ele então encaminhado até o pronto-socorro da Santa Casa. Os policiais foram informados que o condutor de uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha trafegava pela avenida Vereador João Rodrigues de Melo, sentido leste-oeste, tendo como passageiro o jovem de 18 anos e que ao realizar a manobra perigosa, um cara conhecida como empinar, equilibrar com apenas uma das rodas, ele veio perder o controle da motocicleta, subiu no meio fio da referida avenida e veio a chocar contra o poste de iluminação que fica no canteiro central. De imediato, o condutor, identificado como um homem de 23 anos, fugiu do local, com a motocicleta deixando para trás o seu passageiro, caído ao solo com vários ferimentos. Ao deslocar até a Santa Casa, os policiais depararam com o motociclista, o homem de 23 anos, o qual informou que teria se envolvido em um acidente de trânsito com uma motocicleta, apresentando escoriações no corpo. Indagado mesmo, relatou inicialmente que ele seria o garupa da motocicleta, mas posteriormente assumiu que ele estava, era no pilota, ele que estaria pilotando e confirmou não possuir o CNH, a carteira nacional de habilitação, e que seria uma motocicleta Honda Titan 160, stack de cor vermelha. Questionado sobre o paradeiro da moto, ele negou a dizer aos policiais onde estaria o veículo. Pois é, situação complicada, né? Bem complicado, bem embaçado, tudo errado. Vem pra cá que eu quero conversar agora ao vivo com o Edu Sué, diretamente lá da rádio CBN, em Campo Grande. Fala Edu, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, Rúdia. Boa noite, nossos amigos do Pusquete Prata. Gente, olha, o Edu vem ao vivo agora pra trazer informação da polícia civil, né, que conseguiu prender uma mulher por atear fogo na casa do ex-namorado. Que situação, no mínimo, inusitada e também complicada, né, Edu? Verdade, Guti. O fim de semana em Fátima do Sul foi bem complicado pra polícia civil e para a delegacia de Fátima do Sul, que prendeu em flagrante, uma mulher de 19 anos acusada de atear fogo na casa do seu ex-namorado. A prisão aconteceu no final da tarde de sexta-feira e a polícia civil recebeu a notícia de um incêndio em uma residência localizada na rua Venezuela, no bairro Jardim Helena. O incêndio conseguiu destruir grande parte do imóvel e objetos da vítima. A polícia civil também iniciou um trabalho de investigação com o objetivo de localizar a autora do crime. A jovem de 19 anos foi localizada na casa da mãe pouco tempo depois do ocorrido. Perguntaram sobre os motivos pelos quais ela teve essa atitude extrema. Ela disse que resolveu cometer o crime porque o seu ex-namorado não a deixava em paz constantemente e ameaçava matar ela e o seu filho de um ano de idade, que os dois têm em comum. Ela disse que ainda comprou a gasolina momentos antes de um posto de gasolina e depois foi até a casa do seu ex-namorado para atear fogo e danificar os seus bens. A motocicleta e o galão utilizado pela autora foram apreendidos. A acusada recebeu voz de prisão em flagrante e responderá pelo crime de dano qualificado com pena de detenção de seis meses a três anos e multa. Então, Rudy, mais um fato triste que acabou em tragédia por conta do desespero. Na verdade, não dá para entender também essa situação, porque a gente está falando ainda de uma mulher que se sentiu aquada, que se sentiu coagida, até mesmo ameaçada. Ao invés dela usar ou procurar as vias legais, os meios legais, que seria, então, fazer a denúncia, até mesmo pedir uma medida protetiva. Nesse caso, a gente mostrou recentemente, viu, aqui uma matéria sobre a tornozeleira eletrônica, o botão do pânico, que também, que a Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul também está fornecendo para combater a violência contra as mulheres. Essa também seria uma medida que ela poderia estar buscando. Agora, a partir do momento que ela faz algo disso, pega isso, até a fogo na casa do seu ex, é ela que passa a ser a criminosa, nesse caso, né, meu? É verdade, a gente sabe que existem outros meios de resolver isso, né, Rudi? Sabemos que a violência não é a melhor saída e, às vezes, o desespero faz com que a vítima, que está sofrendo, passando por essa situação, acaba acontecendo, que ela se desespere e faça essas atitudes extremas acontecerem. Pois é, aí de vítima passou, nesse caso, a ser a criminosa, vamos dizer assim, né, porque ela acabou cometendo um ato, um crime, enfim, um ato infracional, enfim, né? A polícia, a partir de agora, vai ter que dar um jeito nessa situação aí, para proteger essa mulher e, agora, para proteger o rapaz também, né? É verdade, vale lembrar que existem outros meios de a gente se comunicar com a polícia, a Delegacia da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, Botão do Pânico, entre outras ajudas, né? Um amigo mais próximo, uma pessoa da família que pode nos ajudar nessa hora de desespero. O que não podemos é agir dessa maneira porque o desespero acaba acontecendo, que a gente faz besteira, né, Rudi? Eu sempre falo aqui, né, meu povo? Se a gente começar a fazer justiça com as próprias mãos, é uma bandeira que eu sempre levanto aqui, tá, Edu? Se a gente começar a fazer justiça com as próprias mãos, viveremos em um mundo onde as leis não serão mais respeitadas e qualquer um pode ser vítima de qualquer louco nas ruas. Meu querido, muito obrigado, um forte abraço para você, para todo o nosso time da Rádio CBN, que está sempre junto com a gente aqui também. Eu que agradeço, um abraço para vocês aí. Valeu, tamo junto. Tá aí o Edu, diretamente da Rádio CBN em Campo Grande, participando ao vivo junto com a gente. Que situação inusitada, né? E até mesmo essa justificativa da moça, ah, não, eu oqueei fogo na casa do meu ex porque eu estava me sentindo ameaçada, porque ele queria... estava falando que ia me bater, que ia me matar e que não sei o quê. Mas tem que procurar agora, ver se ela chegou a fazer um registro de boletim de ocorrência, se ela pediu uma medida protetiva, se ela buscou primeiramente as vias legais, os meios legais. Não, isso aqui está no mínimo suspeito também, né? Ok, boa largada. Tá esquisito, tá esquisito isso aqui. A partir de agora, a polícia que também vai ficar a cargo dessa situação, dessa investigação, para saber se isso realmente procede, se ela estava realmente sendo ameaçada e, enfim, tomou isso como um ato desesperado, ou se não, né? Pode ter sido aí outra coisa também. No domingo, a polícia militar prendeu dois homens por furto e eles tinham acabado de cometer o crime. E ainda bem, os policiais também conseguiram recuperar os bens que haviam sido furtados pela dupla. Nossa querida patrulheira, Adai Oliveira. Olá, Adai. Olá, Rúdi. Boa noite a você e a toda audiência do Pulseira de Prata. Este caso aconteceu lá no bairro Vila Coimbra, por volta das 3 horas da madrugada do dia 3, no último domingo. Bom, os policiais faziam patrulhamento de rotina no local quando identificaram dois homens em uma bicicleta. O que estava na garupa carregava com ele uma televisão de 55 polegadas e o que conduzia a bicicleta estava com uma sacola repleta de bebidas alcoólicas. Quando os policiais deram ordem de parada, eles confessaram que haviam acabado de praticar o furto em uma residência ali por perto. Os policiais pediram para que levassem eles até essa residência. Eles contaram que lá precisaram escalar o muro, pular o muro e acabaram usando uma chave de fenda para forçar uma janela blindex quando conseguiram e tiveram acesso à parte interna da residência. Quando eles entraram na casa, perceberam que os moradores estavam dormindo. Então, conseguiram ainda furtar a televisão e pegar diversas bebidas alcoólicas, colocar em uma sacola para saírem do local. Para saírem, inclusive, eles utilizaram a chave da porta de residência que estava nela. Então, eles conseguiram fazer uma fuga ainda mais rápida. Mas os policiais que estavam ali por perto acabaram devolvendo, recuperando esses objetos, devolvendo aos proprietários do imóvel e conduzindo os dois homens até a delegacia pelo flagrante do crime. Olha, minha querida patrulheira da Oliveira, e parabéns também à polícia que conseguiu fazer esse trabalho, essa apreensão. Vamos para cá, porque no domingo a polícia militar prendeu dois... Não, isso já foi, né? Agora é o que mesmo, diretor? É, mas foi apreendida. É do Jean? Isso. Que ao visitar em uma viatura policial, o motorista... Não, né? Ah, que o rapaz deixou uma... um veículo carregado com droga, né? Vamos lá, Jean Martins. De acordo com a ocorrência, uma equipe da PRF, Polícia Rodoviária Federal, seguia na MS-240, no sentido Paranaíba, a inocência, por volta das oito e meia da última sexta-feira, quando, nas proximidades do quilômetro 66, visualizaram o veículo Volkswagen Gold, cor branca, placas HQH 8755, trafegando no sentido contrário dos policiais. No momento em que os agentes realizavam o retorno com o objetivo de realizar a abordagem ao veículo que levantou suspeitas, o condutor abandonou o carro no estacionamento e empreendeu fuga rumo ignorado, em meio ao matagal. Foram realizadas buscas na região a fim de localizar o autor, mas sem sucesso. Ao realizar ali a busca veicular, uma busca minuciosa no carro, os PRFs localizaram drogas escondidas em um compartimento preparado no assoário do Porta-Malas. Após a retirada, somaram 115 tabletes de maconha, totalizando 55,7 kg da droga. Diante dos fatos, a droga, o veículo e pertences pessoais e a quantia de R$ 31,85, foram apreendidos e entregues na primeira delegacia aqui de Paranaíba. Dentro do carro, foram encontrados um ticket de passagem de ônibus com o trajeto Curitiba-Aguaíra, onde foi possível identificar um suspeito, sendo um homem de 22 anos. Tá aí, ó. E é droga, né, minha gente? É droga prendida na região. É todo dia uma porrada, uma pancada de droga prendida em Paranaíba, Três Lagoas, pra tudo quanto é canto, né, minha gente? Brasilândia... E não para. E agora, olha essa situação inusitada. Após o término do namoro, no relacionamento, o homem acabou raptando o filho e açoitou a ex-mulher com fio elétrico. Olha a cabeça insana desse cidadão. Olha, onde uma mulher de 22 anos foi agredida e açoitada com golpes de fio de energia elétrica pelo ex-companheiro, um homem de 27 anos, ao tentar resgatar seu filho, que havia sido levado da residência de sua mãe pelo autor. O caso ocorreu no último sábado, dia 12, por volta das 17 horas. E de acordo com o boletim de ocorrência, o casal conviveu por dois anos e está separado há dois dias. O autor teria invadido a residência da ex-sogra e levado o filho do casal enquanto a mãe estaria no trabalho. Ao tomar conhecimento, a mulher foi até a residência da mãe do acusado tentar resgatar a criança. Momento em que o homem passou a agredi-la fisicamente, usando um cabo de fio de energia, como se fosse um chicote, causando lesões por várias partes do corpo da vítima. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica, e segue em investigação na primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba. e que a polícia consiga encontrar e que consiga dar a verdadeira punição que esse canalha merece. Minha gente, eu vou para o intervalo, mas volto já já, né, pulseirinha? Com certeza. Baixa aqui. Toca aqui. Estamos juntos. Olha, nós vamos para o intervalo agora, pulseirinha, fim, resolveu, deixa eu ajeitar aqui, calma aí. Enfim tomou vergonha na cara e trocou aquela, aquela mascarazinha. Na máscara. Agora está melhor, agora está bacana, agora está legal. Está chique, está chique, está bonito. Chega aqui pertinho, está aí pertinho. Fala, não, não pode, seu jaguara. Meu povo, vamos para o intervalo, voltamos já já, não sai daí não. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil, Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, Empreendedorismo, Estratégia, Gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Estamos de volta, meu povo, estamos de volta, minha gente. Simbora com o seu pulseira de prata. É notícia, informação, interação, a sua participação. Alô, meu povo, que está acompanhando a gente aí na live. Olha, deixa eu agradecer demais a turma toda que está dando uma audiência para a gente aqui. Olha, manda abraço para a O E E Gelva, minha querida. Abraço para você. Abraço para o Gelva. Manda abraço para mim e para o Pulserinha, meu muito obrigado. Obrigado. Deixa eu ver o pessoal que está com a gente lá no JP News também, Pulserinha. O pessoal lá do Paranapungá, viu? Olha, um abraço para o Paranapungá. O pessoal do Paranapungá está assistindo a gente aqui. Deixa eu ver o Alexandre Garcia. Oi, Alexandre. A Mariana Santos também, o Alexandre. A Luzia Tramarim. A Isaacoff. A Jacirene Amaral. Carlos Valenza. Muito obrigado, meu povo. Não esquece de compartilhar a nossa live aí para ajudar na divulgação, tá bom? E olha, presta atenção nessa história. Enquanto atendiam uma ocorrência, policiais militares se depararam com um capotamento na madrugada de sábado na Avenida Rosário Congro. Um capotamento foi registrado pela Polícia Militar na noite de sexta-feira. Já comecinho da madrugada de sábado. Próximo ao Hospital Auxiliadora na Avenida de Avogado Rosário Congro, os policiais que estavam atendendo uma tentativa de homicídio acabaram se deparando com um carro, um Volkswagen Amp, todo destruído após um capotamento. Os policiais militares pararam para ver se havia alguma vítima para ser socorrida. Um irmão do motorista do carro disse que o condutor do veículo não havia se lesionado e teria ido buscar ajuda para puxar o carro, guinchar o veículo que estava intransitável, impossibilitado de andar por meios próprios. O carro teve avarias na lataria, no teto e também nos vidros. Uma equipe do trânsito da Polícia Militar foi chamada e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Vamos falar agora de um motociclista que foi flagrado pela PRF? Vamos, diretor? Vamos. Sabe o que aconteceu? Mateuzinho, está aparecendo um fio aqui, olha. Está aparecendo um cabo aqui. Não. Seguinte. Conta, Ruti, conta. Eu vou contar. Você quer que eu conte, puxelinho? Eu quero. Conta. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar na 2. Olha o que aconteceu, puxelinho, presta atenção. A Polícia Rodoviária Federal, um dos trabalhos da polícia é fiscalizar as rodovias, as estradas, as BX, as rodovias nacionais. Correto. Aí esse camarada, de moto, hein? De moto. Ai, 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 ai. Não tinha habilitação. Olhinha. Está tudo errado. Estava bêbado. Ah, então ia o vá. Muito borrátil, sabe? Eu vá. Estava muito borrátil. Eu vá. Agora, você pensa que acabou? Você pensa que acabou? Acabou não. Acabou não. Estava bêbado, sem habilitação e com droga. Oita. É o triátilo do erro, da palhaçada. Isso tudo aconteceu na BR-158. Põe na tela. Chama. Um homem de 38 anos foi levado para a delegacia após ser flagrado por policiais rodoviários embriagados e sem habilitação. Segundo o boletim de ocorrência, na data de ontem, dia 13, por volta das 18 horas e 10 minutos, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizou abordagem a uma motocicleta, uma Honda Bros. NXR 150, conduzida pelo homem de 28 anos, o qual trafegava sentido Paranaíba, Cacilândia. O condutor da moto foi convidado a realizar o teste do etilômetro, o bafômetro, o famoso teste do bafômetro, que deu o resultado positivo para a ingestão de álcool, com o resultado de 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. O motociclista informou que não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e durante a revista pessoal, os policiais encontraram um cigarro de maconha. Diante dos fatos, o homem de 28 anos foi detido e encaminhado para a primeira delegacia aqui de Paranaíba, para que seja tomado as devidas providências. Ah, mas prenderam o homem, Matheus. Oh, coitado. Prenderam o homem, que coisa, não fez nada errado, né? Estava tudo certinho. Ele é o que, mesmo? Ele é um danado. Não, o tri... Ele é o triatlo do crime. Esse é o cara. Gente, coloca aqui pra mim que eu quero falar do Cacemes também, falar diretamente com você que acompanha o Pulseira de Prata, que está buscando tratamento de qualidade diferenciado e especializado. Está aqui o Hospital Cacemes pra você. Põe na tela. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios em particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Só, minha gente, então quando você precisar de um tratamento especializado, você sabe que pode contar com o Hospital Cacemes. Vai lá conhecer, vai conferir, se precisar, procure quem pode te atender e logicamente, aceitando praticamente todos os planos de saúde. Legal? Vai lá. Hospital Cacemes. Cacemes. E a Polícia Militar evitou dois furtos entre a noite de sábado e madrugada de domingo. Parabéns! Três Lagoas. Três pessoas acabaram presas. Foi. A Polícia Militar evitou dois furtos no sábado. O primeiro aconteceu no período da noite na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Nossa, Sra. Aparecida. Por lá, um policial militar que fazia rondas pela região, junto com o auxiliar, um cabo, acabou visualizando um homem, uma moto e uma atitude suspeita, uma Honda Bis. Essa motocicleta foi abordada e o homem apresentava certo nervosismo. Ao fazer uma checagem na numeração do chassi e da placa, não havia queixo de roubo. O condutor não soube explicar direito o nome do proprietário da moto, disse que era um familiar que tinha emprestado e que ele estava sem a documentação. Achando estranho a ocorrência, o policial entrou em contato com o numeração que tem no Detran salvo do proprietário, mas não conseguiu contato. Ainda durante a oitiva, os policiais acabaram descobrindo que a moto havia acabado de ser furtada na região da Lagoa. O rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC. O proprietário da moto conseguiu ser encontrado pela polícia que avisou para ele que o veículo havia sido recuperado antes mesmo que ele registrasse o boletim de ocorrência. Durante a madrugada de sábado para domingo, a Força Tática conseguiu prender duas pessoas que haviam acabado de furtar uma residência. A dupla estava em uma bicicleta deixando a casa a qual acabavam de cometer o crime com uma TV de 50 polegadas quando se depararam com a viatura da Força Tática. Os militares questionaram a dupla de onde eles estavam vindo com aquela TV e ambos confessaram que haviam acabado de furtar e estavam deixando a residência para ir embora vender os materiais furtados. Com a dupla, os policiais encontraram uma TV de 55 polegadas e uma sacola com várias garrafas de bebidas alcoólicas. Os policiais informaram as vítimas que estavam dormindo que a residência havia sido invadida e furtado e todos foram para a delegacia onde o boletim de ocorrência foi registrado e a dupla acabou presa em flagrante por furto. Agora, a primeira delegacia de polícia civil irá investigar esses dois casos que já está com o inquérito aberto para apurar se outras famílias foram vítimas desta dupla e se o primeiro criminoso preso já havia cometido outros furtos de motocicletas aqui em Traslagoas. Eita, pega! O que eu vou dizer, hein? Não está fácil não. Parabéns aos policiais que estão nas ruas colocando a bandidagem em seu devido lugar que é atrás das grades. Após uma denúncia anônima um homem foi preso por tráfico de drogas aqui no Jardim América. Segundo a ocorrência a polícia militar recebeu denúncia anônima através da sua central de atendimento que o indivíduo de camiseta branca meio gordo estaria realizando comércio de entorpecentes próximo à faculdade FIPAR. De imediato foi intensificado o patrulhamento ostensivo nas proximidades na tentativa de realizar abordagem ao mesmo. Então, por volta das 18h45min de sábado no momento em que os agentes patrulhavam pelo endereço citado eles visualizaram o indivíduo com as características mencionadas saindo de umas kitnets e ao visualizar a viatura policial se demonstrou bastante nervoso e tentou se esquivar da abordagem. Em ato contínuo foi realizada a abordagem ao mesmo e após revista pessoal os policiais encontraram dentro do bolso de seu short duas trouxinhas de maconha e dentro de sua carteira grande quantidade de dinheiro em notas trocadas característica essa do tráfico de entorpecentes. Após conversa com o autor o homem de 31 anos o mesmo relatou que dentro de sua kitnet teria mais drogas. assim foi feita uma revista na residência e dentro de uma bolsa os agentes localizaram grande quantidade de maconha e uma balança de precisão. Diante dos fatos o autor foi conduzido até a primeira delegacia juntamente com a droga e a balança todos os pertences encontrados relacionados ao tráfico de drogas todos foram encaminhados à delegacia para as devidas providências. Beleza Jean obrigado tá olha a gente vai para o intervalo agora viu pulseirinha correto correto mas a gente volta já daqui a pouco no próximo bloco você vai ver um homem de 22 anos que foi preso no sábado sabe por quê sabe por quê tráfico de drogas no Paranampulgar já já a gente volta com muito mais para você não sai daí sim para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado por isso diariamente profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo faça a sua parte vamos juntos vencer o coronavírus uma campanha aberta todo sábado às 11 da manhã na cultura FM e TVCHD RCM Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo estratégia gestão e os rumos da nossa economia estadual RCM Negócios agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte o hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor uma revolução para a saúde de nossa cidade são exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso qualidade e segurança para você e o melhor é aqui no hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular mais informações ligue no 3919-1190 Segura meu povo porque nós já estamos de volta com o seu pulseira de prata é notícia, informação e interação é você participando junto com a gente também através das nossas redes sociais estamos ao vivo minha gente tem nossa live rolando no facebook.com barra cultura tvc e também jpnewsms agora se você ainda não me segue está aqui o endereço para você arroba rudinei veira lá no instagram me acompanha lá no insta porque eu estou postando um monte de bobeira o tempo todo e logicamente para a gente poder bater um papo trocar uma ideia tá? tá bom vamos para o Paranapungá agora porque lá no bairro teve prisão um rapaz de 22 anos estava fazendo o que? estava vendendo umas droguinhas para ganhar uma grana e acabou rodando morreu Olá rude este caso aconteceu por volta de 6h30 da noite do último sábado ali no bairro Paranapungá os policiais tomaram conhecimento da situação através de denúncias feitas pelo 190 em que haveria tráfico de drogas em uma residência quando os policiais chegaram no bairro identificaram já no portão este jovem de apenas 22 anos que estava no portão e apresentou uma certa suspeita ficou muito desconfiado com a polícia ali por perto diante desta situação os policiais entraram na residência para fazer a verificação com ele havia algumas moedas alguns trocados em dinheiro e também dentro da residência em uma janela foi encontrado sete porções de crack já embalados para comercialização também em um dos bolsos deste jovem estava ali 300 reais que ele confessou aos policiais que é fruto de venda de entorpecentes em cima de uma geladeira da residência havia uma colher com duas porções de cocaína e foi encontrado por lá também mais algumas porções de maconha ele foi conduzido recebeu voz de prisão dos policiais foi conduzido para a delegacia beleza valeu está aí o trabalho da polícia né agora vem lá dois Max corre aqui Max treme essa câmera vem aqui corre aqui caramba corre Max corre Max vai Max Max Flórmula 1 agora todo mundo comigo vai pulseirinha vou fazer a pergunta e todo mundo fala muito alto até você diretor beleza 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 quem quer ganhar um carro zero quilômetro e dá um grito ooooooo ooooooo está autorizado todo mundo de novo então quem vai grita grita quem quer um carro quer ganhar um carro zero quilômetro eu quero eu quero você quer Max você quer pulseirinha quero você em casa quer ganhar um carro zero quilômetro então faz o seguinte quer saber eu vou falar pra você Max já deu vou falar pra você cidadãozinho você precisa agora mesmo comprar nas empresas participantes as empresas parceiras as empresas que estão credenciadas na promoção explosão aquela ali Max essa aqui essa aqui então é o seguinte corre pra empresa participante parceira preenche o cupom e fica na torcida dia 6 de maio vai rolar o carro do zero quilômetro dia 6 de maio dia 24 e sorteio 24 vamos sortear ali o que é pulseirinha? piscina piscina dinheiro dindinho dindinho mil reais em dinheiro então faz o seguinte corre pra uma empresa parceira e participe tem depósito de gás avenida ótica e elogioaria rever e nova tech destaques celulares restaurante bacana marina do lago tem o laboratório biocito vasoli olho vivo vistorias sorveteria gelaboca doutor hérnia canário brasil supermercado são francisco churrascaria gramadão ótica estrela d'alva sorteio dia 24 de fevereiro vai ter viagem com acompanhante mil reais em dinheiro piscina plástica secador de cabelo e muitos outros prêmios e dia 6 de maio o grande sorteio do que? do que? do que? do carro do carro minha gente um carro zero quilômetro zero quer ganhar? eu quero todo mundo quer meu Deus do céu então participe da promoção explosão de prêmios só mesmo o grupo RCN pra te dar um carro com valor aproximado de 60 mil reais cansei mesmo cansei mesmo quer participar? então participa logo preencha o cupom minha gente e aí quem quer ganhar o carro zero? zero pode levar olha só deu fera aí dos patrocinadores diretor pebe água vamos dizer notícia olha que inusitado minha gente o morador de castilho flagrou uma onça e ela tava passeando ali pela cidade isso aconteceu no sábado à noite e obviamente que a situação inusitada chamou a atenção de todo mundo né? vamos ver um fato inusitado foi registrado na noite de sábado na cidade vizinha de Traslagoas Castilho por lá uma onça parda foi visualizada passeando nas ruas do centro de Castilho procurando por alimento o animal estava na rua Couto Magalhães na área central um motorista que passava pela rua visualizou a onça transitando e começou a fazer uma transmissão ao vivo com o celular para tentar alertar os conhecidos de que o animal estava solto na rua a onça transitava calmamente até perceber que estava sendo seguida aí o animal ficou acuado procurou formas de tentar invadir as casas para tentar se abrigar e fugir do veículo que a todo momento acompanhava a onça e aí o gato que a onça te come filho da peste ai cachorro fica ela te come rapaz a onça na cidade bicho olha meu Deus do céu entrou na casa do homem a onça a onça olha a onça geral liga pra polícia aí ai vai entrar dentro da casa do homem que situação inusitada olha o tamanho do animal e o pessoal falou pra chamar a polícia né Alfredo Alfredo que tá fazendo fez a matéria pra gente pedindo pra chamar a polícia vai prender a bichinha não tem que chamar o bobeiro a polícia militar ambiental né nesse caso tem que chamar a polícia ambiental olha o tamanho do animal meu povo e a gente tava discutindo aqui que é justamente uma onça parda né diretor é uma onça parda ou sussuarana também que é conhecida né sussuarana onça parda ou puma que é da mesma família que é tudo da mesma família né porque lá lá fora em alguns outros países que tem a onça parda chamada de puma mas é a nossa onça parda aqui ou sussuarana mas olha o tamanho do bicho olha o tamanho do animal no meio no meio no meio no centro no centro no centro no bairro aliás ou uma região residencial mesmo que seja na região central ou residencial com muitas casas isso aí parece que tá aparecendo até com uma igreja talvez ali não sei né pelo caso da janela mas e graças a Deus foi a noite não trombou não deu não se deparou com nenhum morador com nenhum cidadão mas no mínimo chama atenção e ao mesmo tempo assusta né porque se eu me se eu me deparo com um animal desse no meio da rua eu não só tem duas coisas que acontecem ou você congela ou você corre como o zembolt né o Rude o Rude o Rude se é eu ai eu tenho que trocar peca o diretor fala um negócio que faz todo sentido porque assim ou você trava que é uma grande possibilidade de acontecer o medo tem algumas pessoas ou você corre mas você não vai conseguir correr mais que um bicho daquele você viu a largura é um animal que tem uma aptidão na corrida né ele é um dos animais que corre mais é mais veloz é um dos mais velozes exatamente gente do céu que medo será não e vamos falar real tá gente castilho tá aqui ó é vizinho eu não sei se ela não tá em três lagoas essa hora é tranquilo Rude anoiteceu casa galera ó partiu casa não vacila na rua não porque a sua arana tá rodeando aí tá dando uns pinotes na cidade pulseirinha valeu tamo junto abraço pra todo mundo vamos encerrando pulseira de prata de hoje amanhã às cinco e meia da tarde a gente tá de volta com muito mais pra vocês tchau tchau meu povo boa apoio cacemes sempre à frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida olinto mansini três mil setecentos e setenta Tchau.